Olá pessoal, oi? É, agora foi. Olá pessoal, vídeo do carro hoje, porque eu tô viajando pra São Paulo hoje, rapidinho, então não vai ter nenhum evento ou alguma coisa assim, é só umas coisas que eu tinha que fazer lá, mas eu não ia deixar você sem um vídeo pra você lavar a louça, arrumar a tua casa aí, e eu sei que um monte de gente faz isso ouvindo os meus vídeos, mas você tá pensando que eu não deveria nem fazer merche mais de criptomoeda, eu deveria fazer merche de detergente, de frigideira, essas coisas. O capitalismo é bizarro nessas coisas, mas eu queria fazer um vídeo sobre o negócio todo do YouTube falando agora que vai bloquear certos conteúdos, conteúdos que eles chamam de conspiratórios, porque isso na verdade é só, esse negócio de ser conspiratório é totalmente arbitrário, certo? Você pode falar que, enfim, vocês entenderam. Mas o ponto é, muita gente tá reclamando que isso vai ser censura, certo? Porque agora eles vão tirar vídeos sobre terra plana, sobre 11 de setembro, sobre umas coisas assim, e isso aí é censura. Não é. Não, não é, ok? Porque assim, isso não é uma questão de livre expressão. Até porque, a rigor, você não tem um direito de livre expressão. Você tem direito de propriedade privada, certo? Essa é uma questão de propriedade privada. Então, assim, você não tem direito de livre expressão na minha casa. Você não tem direito de livre expressão num jornal que eu sou dono. Você não tem direito de livre expressão no meu canal. Certo? Isso aqui é o meu canal do YouTube. Você não pode falar assim, Rafael, ó, gravei um vídeo aqui e sobe no teu canal aí. Tô mandando. Porque eu tenho direito de livre expressão, você não pode me censurar. Nossa, eu não tenho esse direito. Porque se trata da minha propriedade. Certo? A mesma coisa vale pro YouTube. O YouTube tem, eticamente falando, né, dentro de uma lógica libertária, ele tem o total direito de restringir conteúdo na plataforma dele se ele quiser. E se ele quiser falar, olha, a gente vai esconder conteúdo anti-vacina, ele esconde. Não tem nenhum crime aí. E você não tem nenhum direito de ir lá e pôr o conteúdo que você quiser lá dentro. Certo? O que não quer dizer, isso não quer dizer que a gente tem que, então, achar isso de boa. Ok? Que a gente tem que falar, é, não, tudo bem. Então o YouTube pode fazer o que ele quiser e eu não posso ter uma opinião sobre isso. Não. Às vezes as pessoas confundem libertarianismo com isso. Elas acham isso, assim, que só porque não é errado, eticamente, então a gente tem que achar bonito. A gente tem que, né? Porque, por exemplo, libertários defendem que qualquer pessoa pode usar droga se ela quiser, contanto que ela não agrida a propriedade de outra pessoa. Isso não quer dizer que eu tenho que achar bonito. Isso não quer dizer que, assim, se algum amigo meu, se a minha esposa, o meu filho fizer isso, eu tenho que falar, é, não. Eu vou não pensar nada sobre isso e aceitar isso passivamente. Eu posso falar, ó, é o seguinte, você pode fazer isso, só que eu não vou mais interagir com você. Ou você pode fazer isso, mas, sei lá, enfim. Eu posso colocar condições de relacionamento meus e falar, cara, eu desaprovo disso moralmente e eu não vou interagir com você nessas cláusulas e se você quiser continuar fazendo isso, beleza, mas eu vou colocar a minha escolha aqui e você faz o que você quiser. Mas eu também não sou obrigado a participar. Então isso não quer dizer, né, voltando, por exemplo, no YouTube, não quer dizer que você é obrigado a achar bonito o que o YouTube está fazendo. Em parte eu acho bonito, em parte não. Por exemplo, eles falaram assim, ah, vamos tirar conteúdo de terra plana e a antivacina. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho um pequeno problema com isso no sentido de, assim, pode ser que essa galera que defende essas teorias fale, ah, tá vendo? Ah, não. Ah, agora, ó, a gente começou a crescer e os Illuminati vieram e cortaram nós. Mas, assim, você também não pode orientar as suas ações porque que doido vai achar, né? Não dá nesse sentido. E também, eu me incomodo um pouquinho com isso por um prazer, assim, pela discussão. A gente fala assim, olha, quando você manda tirar o argumento, meio que parece um pouquinho que você não consegue responder, sabe? Um pouquinho. Então, assim, mas de uma nota de 0 a 100, o quanto que eu acho isso, assim, quanto que eu acho isso negativo? Ah, sei lá, 3,1 pi, sei lá, muito pouco, ok? Se eu fosse o dono do YouTube, eu tiraria conteúdo antivacinas? Provavelmente. Provavelmente. Eu faria isso pelos meus valores pessoais, de achar, olha, é o seguinte, eu valorizo a discussão, a gente super e tudo mais, mas isso aqui não, é o que eu acho. E você pode ser a favor disso, você pode ser contra isso. Talvez eu colocasse alguma restrição, assim, de, olha, esse conteúdo é altamente controvérsico, não sei, não sei exatamente como eu faria isso, talvez eu colocaria alguma coisa assim, mas eu mandaria tirar, por exemplo, apologia ao nazismo, ou gente falando que Lenin matou pouco, Stalin matou pouco. É, eu, é, eu acho que esse conteúdo eu ia falar assim, ó, cara, é o seguinte, não sei, é um pouco difícil, às vezes, no negócio de, porque assim, comunismo, você fala, é, eu sou o complemento de um encontro, comunismo, e isso aí defendi, bom, o termínio de uma puta galera, então assim, eu não quero isso na minha plataforma, mas também não quero acabar com o debate, mas eu não ia falar assim, se alguém tivesse um vídeo que é puramente, sei lá, só pessoas sendo executadas, uma hora de gente sendo executada, é, cara, fora, ou um cara só, ou, sei lá, alguém só falando assim, só dizendo, tinha que ter matado, é, 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 pof, tchau, sei lá, eu teria regras desse tipo, e você provavelmente teria também, porque você tem elas na sua casa, e isso não é censura, entendeu, a gente pode debater, aí, a gente pode debater o debate, se isso vale a pena debater ou não, mas em última análise, a decisão é do dono da propriedade ali, e você pode ter a sua opinião, você pode falar, ó, então eu não quero participar disso, tá bom, você pode se retirar se você quiser, ah, mas isso seria muito inconveniente pra mim, mano, isso não é argumento, inconveniência sua pra se adaptar às decisões, ou simplesmente não é argumento, é, e, ah, mas Rafael, mas se o YouTube fosse lá e proibisse o conteúdo de Bitcoin, tipo, não pode mais ter, você ia ficar puto? Ia, mas isso não é argumento também, isso não torna, de repente, certo, eu obrigar o YouTube a aceitar conteúdos que ele não quer aceitar, entendeu, mas infelizmente tem muita gente que confunde opinião e preferência com ética e o que deveria ser lei, ok? Um, censura mesmo, censura é eu entrar na sua propriedade privada e falar pra você, você não pode fazer isso na sua propriedade privada, seria eu entrar na sua casa, digamos, você defende, sei lá, terra plana, contra vacina, sei lá, é, seria eu entrar na sua casa e falar assim, não, você não pode gravar isso aqui, se você gravou, vou te meter a porrada, isso é censura, ok? Eu tirar você da minha propriedade privada, é só eu exercendo meu direito de propriedade privada, e você não tem direito de livre expressão dentro da minha propriedade, e aí a galera fala, ah, mas Rafael, o negócio lá de 11 de setembro e tal, conteúdo que disputa a versão original, é, aí eu, aí eu realmente fico na dúvida, cara, porque isso aí também é uma coisa assim, muita gente não pode discordar com o governo, não pode discordar com a versão original do governo, isso aí me incomoda, negócio de vacinas, terra plana, não, mas enfim, não é censura, usem as palavras direito, ok? Palavras tem significados definidos e importantes, e a gente fica falando assim, tudo é censura, toda vez que alguém discorda de mim e tira a minha opinião da propriedade privada deles, é censura, bom, aí é a mesma coisa que a esquerda fez com o fascismo, tudo é fascismo, tudo é machismo, etc, vamos preservar as palavras, e é chato que eu tenha que fazer de novo um vídeo falando sobre isso, mas a gente tem que lembrar, galera, enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.